Música As comissões de saúde de defesa da criança, adolescente e idoso da LERJ vão elaborar um projeto de lei para aperfeiçoar os critérios que permitem internação involuntária em clínicas psiquiátricas do estado. A audiência pública se baseou no caso da idosa Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, que foi internada sem necessidade pela própria filha em duas clínicas em Petrópolis, região serrana do Rio. A mulher foi presa, acusada de sequestro, motivado por interesse financeiro. Internações em estabelecimentos de assistência psiquiátrica se dividem em três tipos, voluntária, involuntária e compulsória. A internação involuntária se dá quando não há o consentimento do paciente, mas existe pedido de um terceiro. Apesar de uma lei federal e uma lei estadual estabelecerem regras para os três tipos de internação, a opção pela involuntária é recomendada em último caso, somente após ter esgotado outros tipos de terapias oferecidas ao paciente. O caso da idosa que foi internada involuntariamente pela própria filha em duas clínicas em Petrópolis, região serrana do Rio, chamou a atenção para os critérios utilizados pelas clínicas para aceitar pacientes. De acordo com o delegado Felipe Santoro, que investigou o caso, é preciso um laudo médico elaborado por vários profissionais e não somente o relato do parente responsável pela internação. O que a gente verificou no caso, em tela, que foi investigado por mim, é que na verdade a médica simplesmente repetiu todas as elegações da filha que assim conseguiu internar a sua mãe. Então, na verdade, a gente verifica que não foi preenchido nenhum dos critérios e não foi emitido um laudo circunstanciado conforme determinação legal. O delegado também destacou a gravidade de uma empresa privada de ambulância ter sido contratada pela filha da idosa para levar a mãe até uma das clínicas. A remoção aconteceu enquanto Maria Aparecida Paiva saía de um banco perto de onde morava. O diretor médico da clínica Revitales, o segundo local para onde a idosa foi levada, disse que a clínica seguiu todos os protocolos e que a própria Maria Aparecida não se recusou a ser internada. Ela chegou junto da família, foi naturalmente entrevistada pela nossa médica psiquiatra, pelo enfermeiro também de plantão. A entrevista durou mais ou menos uma hora e chegou-se ali a conclusão de que era necessário ficar para melhor a avaliação dela, decisão que ela em nenhum momento confrontou, negou, levantou qualquer suspeita de algum ilícito que estivesse acontecendo ali. A gente, como qualquer clínica, como qualquer empresa, está sujeito a alguma falha de processo, mas não existe nenhum crime, não existe nada que tenha sido assintosamente feito na direção de ser um erro médico ou de ser um conluio com o ilícito que estava acontecendo, de forma nenhuma. Os presidentes das comissões explicaram como pretendem atuar para melhorar a legislação e proteger os idosos. Eu acho que hoje aqui surgiram várias sugestões, não só dos membros da comissão de atenção à criança, adolescente e idoso também, mas dos representantes do Ministério Público, da Defensoria, da Secretaria de Estado de Saúde. Acho que várias sugestões que vão poder enriquecer um projeto de lei conjunto das duas comissões. Por exemplo, apareceu a sugestão de que o laudo de internação tenha que ser feito por um profissional que não tenha vínculo empregatício com a instituição onde a pessoa vai ser internada para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. A gente também tem que passar a olhar essas empresas de remoção, de transporte, de locação de ambulância para evitar que aconteça esse fato de novo, que uma pessoa simplesmente seja contratada para pegar uma outra na rua, sem nenhum laudo médico, sem nada, que acabou se configurando num caso de sequestro mesmo. Precisar ter um laudo médico, ter um laudo mais amplo, de uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos. Eu acho que nós vamos avançar muito ainda na política para a pessoa idosa, fazendo novas reuniões desse modo, para a gente poder defender a política pública para o idoso. Obrigado. Obrigado.